Nossa, que programão, hein? E como eu não tenho ca... Nem carteira... Eu queria saber se você podia me dar uma carona... Como dizia o filósofo Piton! Só isso? Sem piadas? Nem insultos? Ou chantagem? Só! Valeu! Então tá, né? A maçaneta quebrou! Vai ser divertido! E lembre-se, Benezinho, eu e a sua mãe queremos que você esteja em casa às 10 horas em ponto, senão nada de discoteca! Discoteca? Pega leve com ele, Kevin! Tá bom, meu bem, eu sou um paizão! O Ben tá namorando! O Ben tá namorando! Pelo menos quando o Ben gosta de uma garota, ele fala pra ele, convida ela pra sair! Coisa que você não faz! Música 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 Música